Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje o tema vai ser acessibilidade para as pessoas com deficiência e para isso vamos conversar com o presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o Condepedesma, João Corrêa. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e de forma online, por conta da pandemia, a gente está fazendo essa entrevista. João, eu queria iniciar te perguntando o seguinte, desde quando tu está à frente do Condepedesma? Bom, bom dia, eu estou à frente do Condepedesma desde fevereiro deste ano, né? Infelizmente a gente teve poucas reuniões aí por causa da pandemia, como tu citaste, mas a gente tem se inteirado até pela bagagem, posso dizer assim, que tem com essas barreiras que Santa Maria oferece a todas as pessoas com deficiência. E me diz uma questão seguinte, tu falou na questão da pandemia, como é que o Conselho está fazendo para se reunir agora, as reuniões estão sendo virtuais? Antes da pandemia as reuniões eram presenciais e se não estou enganado aconteciam no plenarinho aqui da Câmara de Vereadores, né? Como é que está acontecendo as reuniões agora nesse período de pandemia? Exatamente. Quando surgiu a pandemia nós tivemos essa dificuldade de nos reunirmos presencial, mas a gente manteve o contato no grupo que surgiu do Condepedesma, o grupo do WhatsApp, para que nos interássemos dos acontecimentos. A nossa última reunião presencial foi na General Neto ali no prédio da Prefeitura. Por quê? Porque hoje o prédio dos conselhos que é na Rua dos Andradas, ele não oferece, eu digo prédio dos conselhos, de todos os conselhos, ele não oferece as mínimas condições de reunião, digamos assim, principalmente nesse momento de pandemia. Por que que não oferece, João? Começamos assim, ó, pela, vamos lá, falta de acessibilidade, né? Ele, embora a gente não tenha conseguido nos reunirmos todos os representantes de conselhos para fazermos essa visita presencial, até porque há uma dificuldade de... questão do horário dos afazeres de todos, nós temos conhecimentos pelas pessoas que lá tiveram, né? É que, no meu caso, que sou cadeirante, eu não passo nas portas. A cadeira de roda não passa nas portas, melhor dizendo. Então, começa aí a complicação. Segundo ponto, o local não oferece circulação de ar. Terceiro ponto, a porta de acesso, ela é com controle remoto. E o prédio não fornece um meio técnico de que, caso falte uma energia elétrica, tenha como abrir e fechar a porta. Então, são esses pontos que colocam a Casa dos Conselhos em questão de nós fazermos reuniões lá e nos reunirmos todos os conselhos naquele local que é custeado pela Prefeitura Municipal. João, então, nesse momento de pandemia, vocês não estão realizando reuniões online? Não está sendo realizado? Realmente, não está sendo realizado. Nós nos reunimos há mais ou menos uns 45 dias atrás, com a proposta de fazermos uma reunião virtual, mas nós estamos, nesse momento, os imbuídos de reestruturar o conselho da pessoa com deficiência. Porque existiam algumas desistências das funções que alguns assumiram, então nós estamos tentando reestruturar o conselho. João, qual é a composição do conselho? Quem faz parte do conselho hoje em dia aqui em Santa Maria? Hoje eu tenho como vice-presidente a Maria do Carmo, e eu peço escusas aqui, porque como eu não peguei nada ali, que eu achava que era para as 11 horas, eu não vou saber te relacionar à função de cada um. Mas a gente falta, para preencher o conselho, para ficar um conselho como deve ser, completo com todas as vagas, preencher os requisitos que futuramente... Nos faltam três pessoas para completar ali o nosso conselho. E, João, me diz uma coisa, como um cidadão, por exemplo, que tenha alguma deficiência aqui em Santa Maria, pode encaminhar uma pauta para vocês? Quais são os canais que o conselho tem para dialogar com as pessoas que queiram encaminhar uma pauta para o conselho? Olha, através do nosso e-mail, eu vou pedir para alguém me assessorar ali, pegar o e-mail, o nome do e-mail é bem certinho, é compedesma e eu não rejei e-mail, mas eu já te preciso ele mais certo. Através do e-mail, através do telefone, a gente tem essa dificuldade de comunicação, e eu aqui falo com toda franqueza, quando eu não esperava assumir o conselho, porque, na verdade, eu não esperava assumir a presidência do conselho, eu fui convidado para fazer parte do conselho. E como o nosso ex-presidente, o Christian, que é deficiente visual, funcionário da universidade, ele foi transferido para Santa Cruz e aí surgiu essa possibilidade de eu vir assumir o conselho de forma rápida e eu resolvi encarar esse desafio, como tu falou aí, porque eu já sou o presidente de uma outra associação aqui na cidade há três gestões, mais de 12 anos, Então, resolvi encarar esse desafio que envolve a minha deficiência, envolve a deficiência de todas as pessoas. Mas a gente está buscando, sim, ter um meio de comunicação mais visível a todas as pessoas que encontram ou têm uma deficiência ou têm alguém na família com essa deficiência. João, tu falaste agora em desafios. Tu é cadeirante, o ex-presidente do conselho, o Christian, inclusive que nós já entrevistamos aqui na TV Câmara de Santa Maria anteriormente, é deficiente visual, existem várias deficiências. Quais são os principais desafios para uma pessoa com deficiência aqui em Santa Maria? Andar na rua pela calçada é um desafio. Às vezes, dá uma vontade de ficar em casa por conta de nem todos os locais terem acessibilidade. Eu queria que tu relatasse um pouco como alguém que vive na pele esse desafio. Quais são as principais dificuldades para alguém com deficiência aqui em Santa Maria? Eu posso te dizer, sim, por experiência própria, ela é chocante quando a gente sai numa cidade que é tida como uma cidade cultura do estado do Rio Grande do Sul, nas principais ruas das cidades. Hoje, a pessoa que tem um pouco de receio da deficiência que ela nasceu ou adquiriu, ela não sai às ruas mesmo, porque ela vai encontrar todas as dificuldades. Ela vai encontrar as dificuldades mais simples que tem, que seria o ir e vir, né? As barreiras que se encontram no seu caminho, as rampas de acesso, a falta de acessibilidade aos prédios, a falta de acessibilidade principalmente nos órgãos públicos, né? Isso é um desrespeito total com a pessoa com deficiência. E aqui, aproveito e falo, assim, por experiência, hoje, digo hoje, quando eu saio para o centro da cidade, eu observo que algumas calçadas, elas têm a sinalização para deficientes visuais, mas é só ter as métodos e dali para frente ela não tem. E daí eu sempre faço uma brincadeira. Como é que o deficiente visual vai andar dali para frente? Ele vai ter que se superar, né? Que é o que a gente faz a cada dia. Só que isso, eu entendo que é uma falta de comprometimento do próprio órgão público, né? Que não fiscaliza e não exige das empresas, das lojas, é a exigência da lei, né? João, quando tu falasse agora da questão do poder público, uma outra demanda que é muito levantada por integrantes do conselho, até em entrevistas anteriores que a gente já fez, com o próprio Christian, em oportunidades anteriores conversamos sobre isso, é a dificuldade da acessibilidade no transporte público. É verdade que você, as pessoas com deficiência, seja a deficiência que for, né? A questão da visão, a questão, né? Por exemplo, no teu caso, que tu és cadeirante, todos os ônibus possuem o elevador aquele de acessibilidade, ou muitas vezes vocês já tiveram que ficar na parada de ônibus esperando por mais tempo, porque o ônibus que passou não dispunha desse elevador. Olha, na verdade, os ônibus, eles não são todos adaptados com a rampa de acesso para cadeirante, né? Infelizmente, não há essa cobrança por parte de quem deveria, né? Ter direito. E eu te digo assim, eu já fiquei na parada, até acabei desistindo de ir até o meu destino, porque as pessoas começaram a me ligar e dizer assim, tá, mas tu tá vindo hoje ou tu vai vir amanhã? Eles dizem, olha, eu tô na parada esperando o ônibus, mas todos os ônibus que vão para aí não tem rampa, eu não posso fazer nada. E acabei realmente voltando para casa por conta dessa falta de acessibilidade em todos os ônibus, né? Essa é uma realidade, sim. E eu acredito que tão logo a gente tenha a composição completa do Conselho, a gente vai buscar essa cobrança através do órgão público, da própria empresa, do consórcio, né? Santa Maria, para que se resolva isso de forma mais rápida. É isso que eu ia ter que perguntar, João. O município está vislumbrando realizar um novo processo eleitoral, um processo licitatório, desculpa, um processo licitatório com relação ao serviço de transporte público, a concessão, que é uma concessão pública, do serviço de transporte público. O Condepedesma está pensando em, de repente, tentar, nesse novo processo agora, tentar incidir de alguma forma para que os veículos tenham uma acessibilidade maior? Com certeza, a gente já até dialogou sobre isso na última reunião, sobre esses pontos, né? E essa busca, essa cobrança, essa exigência nossa tem que ser contundente para que o poder público possa levar até a empresa que ganhar a concessão, essa nossa demanda e resolver esse problema que a gente encontra aqui. Não só a nível da pessoa com cadeirante, mas a pessoa com deficiência no geral, né? O Condepedesma tem alguma cadeira no Conselho Municipal de Transporte Público ou não? Não. Até onde eu assumi que foi me passado, não. João, a questão, assim, do mapeamento. Vocês têm, mais ou menos, dados de quantas pessoas aqui em Santa Maria se autodeclaram com deficiência? Vocês têm, mais ou menos, esse contingente estimado, por exemplo? Não, não, não tem, não temos, não temos, até porque essa é uma dificuldade muito grande de tu, como eu te relatei antes, as pessoas, elas, eu não sei se elas se escondem por vergonha, alguma coisa, então tu tem uma dificuldade muito grande de saber aonde estão as pessoas com deficiência, qual é o quantitativo exato, principalmente no município de Santa Maria. Tem essas estimativas, assim, mas a nível, a nível, a nível de país, né? Aqui em Santa Maria se falava, há alguns anos, em torno de 50 mil pessoas que se declarava com alguma deficiência, mas eu acho que é um número um pouco estimado, né? Por isso que eu te perguntei se, de repente, vocês tinham dados mais concretos e fidedignos sobre isso, né? João, uma outra questão é a vaga para pessoas com deficiência, vagas de estacionamento. Como é que vocês veem essa situação? Vocês acham que hoje o município disponibiliza vagas para PCD a contento das necessidades desse grupo? Bom, eu vou te dizer que não, não disponibiliza, disponibiliza as vagas, mas não a contento. Eu vou te dar um exemplo para te entender. Na rua Tuiuti, logo após acampamento, sentido centro-bairro, tem uma vaga de estacionamento. Ela é num local íngreme, totalmente desproporcional à necessidade. Eu gostaria de saber qual é o cadeirante, e aqui eu falo por mim, porque eu nunca acompanhei algum cadeirante carona descendo do veículo. Mas eu que sou motorista, que saio nas ruas da cidade, como é que eu vou descer do carro numa situação daquelas? Não existe. Eu disse para o presidente do Conselho da Saúde, ali na General Neto, que, infelizmente, o poder público, ele, por exigência da lei, ele disponibiliza as vagas, mas ele nunca pergunta se aquele local que eles colocaram a vaga é o mais adequado. Eu vou te dar outro exemplo que agora, de tanto a gente reclamar, principalmente eu, a gente conseguiu resolver. A rua Floriano Peixoto, em frente ao antigo prédio da universidade, existem duas vagas para deficiente. Elas tinham mais ou menos uns 70 centímetros de buraco ao lado do motorista, condutor do veículo. Então, se tu fosse estacionar na vaga, tu tinha que, no mínimo, defender o buraco. E aí o teu carro ficaria mais exposto ao centro da pista. Se a pessoa com deficiência fosse o carona, ela se colocaria em risco para descer. Se ela fosse o motorista, ela não teria como descer por conta do buraco. E eles diziam que isso era normal. Eu questionei o secretário de mobilidade urbana e disse para ele assim, eu duvido que qualquer um de vocês consigam descer naquele buraco ali, porque eu sou uma pessoa com força no braço. Está aí quem não tem força no braço. Quem não tem, quem auxilie, como é que faz? Tem que estacionar o carro no meio da rua, então. E, graças a Deus, eles conseguiram... E era uma coisa simples, Matheus. Era só pavimentar o pedacinho de 70 centímetros que tinha ali no sentido. Foi o que eles fizeram agora, resolveram o problema. E eu disse, como eu disse para o presidente, o responsável pelo conselho ali na General Neto, que o órgão público atira as vagas para onde ele achar melhor. E não é onde contenta a pessoa com necessidade. Eu vou te dar outro exemplo. Eles tiraram uma vaga do centro da cidade e colocaram lá no restaurante Portela. O restaurante Portela agora tem duas vagas para deficientes. São todos os deficientes que vão no restaurante Portela. Eu disse para o secretário de mobilidade urbana atual que a prefeitura cumpre a sua função de ter as vagas, mas só que ela não cumpre a verdadeira necessidade que há as vagas centralizadas em local plano para que as pessoas possam usufruir delas. João, outra questão muito importante, e tem até a legislação federal que trata sobre isso, é a questão de contratação de pessoas com deficiência. Como é que está isso aqui em Santa Maria? As empresas estão contratando, estão respeitando essa legislação? Vocês estão acompanhando, fiscalizando essa situação? É, como eu te disse, como eu assumi há pouco, eu sou uma pessoa que ando muito, até porque a minha função é... Eu sou presidente da Associação da Brigada aqui também em Santa Maria. Então, eu tenho um trânsito muito grande. E assim, eu observo que essa exigência da legislação, embora seja cumprida por algumas empresas, ela ainda não é o que deveria ser. Eu te digo assim, até a gente cobrou, numa das reuniões que o Christian era presidente do Conselho, e a nossa reunião era no plenarinho da Câmara, a gente cobrou do secretário a quantidade, ou quantos deficientes trabalhavam na Prefeitura, quantos foram contratados para trabalhar na Prefeitura, que é um órgão público. E essa resposta não veio até hoje, entendeu? Claro que a gente sabe aproximadamente que tem três ou quatro, mas pelo número de funcionários que tem a Prefeitura, isso não contenta. Então, assim, a gente está acompanhando, sim, ainda que de uma forma um pouco lenta, posso dizer assim, que a gente atribui tudo à pandemia, mas nem tudo é a pandemia, um pouco é essa falta de interação nossa mesmo, posso dizer assim. João, seguindo na questão da legislação, recentemente o governo federal fez uma proposta que eu acho que gerou uma grande polêmica nas pessoas com deficiência, familiares, que é a questão da separação no ensino de alunos que não têm, por exemplo, nenhuma deficiência, de alunos com alguma deficiência. Em grosso modo, acho que é mais ou menos isso, até tu me corrija se eu estiver equivocado. Queria saber qual é a visão de vocês sobre essa proposta aí. É, na verdade, o governo, quando ele coloca essa tentativa de colocar em prática o que ele propõe, ele tenta... Como é que eu vou te explicar? Ele tenta separar a pessoa com deficiência da pessoa normal. Ele faz o inverso do que a gente propõe, que seria a interação, interagir entre a pessoa criança, a pessoa adulta ou a pessoa aluna com a pessoa normal. E isso acaba sendo, no nosso entendimento, uma discriminação. Tu vai separar as pessoas, digamos, as pessoas boas das pessoas com problema. E isso, no nosso ponto de vista, não é uma coisa legal. E os conselhos das pessoas com deficiência, dos mais diversos municípios, do Brasil como um todo, estão se mobilizando para que isso não seja aprovado? Como é que está a situação? Olha, eu tenho recebido algumas notas ali, através de WhatsApp, que os conselhos dos outros municípios, dos estados, estão se movimentando, sim, para que isso esteja barrado. Justamente no ponto que eu te falei, por questão da discriminação. João, tu falasse um pouco da questão, tu citou duas ou três vezes a questão de uma conversa que tu teve com o presidente do Conselho Municipal de Saúde. A gente sabe que muitas das pautas das pessoas com deficiência têm uma relação com outras áreas, inclusive muita relação com a área da saúde. Como é que é o diálogo que vocês têm estabelecido com o Conselho de Saúde e com os demais conselhos, por exemplo, de assistência social, entre outros? Olha, eu vou te dizer que o nosso diálogo com o Conselho foi nessa reunião que houve e acredito que não tenha sido muito agradável para o Conselho, para o presidente do Conselho lá, porque eu citei para ele que o município ele desrespeita todas as pessoas com deficiência quando ele atira elas para qualquer lugar. E citei o exemplo da Casa dos Conselhos, citei o exemplo das vagas, da falta de acessibilidade nos ônibus, da falta de cobrança ao ente público em questão dos acessos às vias e parece que ele não gostou muito. E eu citei para ele que nós iríamos demandar contra o município referente à Casa dos Conselhos por ela não ter acessibilidade e ele, nesse ponto que eu me refiro que ele talvez não tenha gostado porque ele disse que se nós fizéssemos isso nós iríamos ficar sem a Casa dos Conselhos. Para nós ela já não existe porque nós não podemos usar. Essa conversa que você refere foi com o presidente do Conselho Municipal de Saúde ou com o secretário Municipal de Saúde? Não, com o secretário. Não, me perdoa. Foi com o... Não, não foi com o secretário. Foi com o presidente do conselho, sim. Presidente do conselho. Não sei se eu não estou fazendo uma confusão aqui. Porque o secretário na época era o... É ainda? O... Fale a memória o nome dele aqui. O secretário de Saúde é o Guilherme Ribas agora. Guilherme Ribas, exato. João, nós estamos chegando ao final do nosso programa. A gente falou muito da pandemia, né? Falamos um pouco da pandemia, o quanto ela, por exemplo, tem, né, de certa forma atrapalhado as funções do conselho. Eu queria saber, assim, tu, enquanto presidente do Condepedesma, que legado tu acha que, por exemplo, as pessoas com deficiência podem ter depois da pandemia? Tu acha que pode-se ter uma evolução, um entendimento maior, uma empatia maior com as pessoas com deficiência depois desse período de pandemia? Eu acredito que sim, porque a pandemia, embora ela tenha nos causado vários transtornos, ela mostra hoje, no meu entendimento, que nenhum de nós é melhor que o outro, né? Então, a pandemia traz, assim, aquele, essa aproximação das pessoas. Tu fica mais em casa, tu para de te reunir nos grandes grupos, mas tu te aproxima mais das pessoas que vivem em teu entorno. Então, eu acredito que a pandemia, por todo esse caos que ela causou, ela vai fazer com que as pessoas reflitam em todos os sentidos que nós precisamos um do outro sempre. João, gostaríamos, mais uma vez, de te agradecer, né? Por ter aceitado o nosso convite, né? E fazemos essa entrevista aí de forma online, né? Por conta da pandemia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que tenho que agradecer, em nome do Compedesma, em nome de todas as pessoas com deficiência, né? E torcer para que vocês nos ajudem, porque a transformação se dá através das publicações de todas as formas, né? Que as cobranças chegam mais rápidas hoje até os órgãos que devem, né? Por legislação, cumprir com as exigências da própria lei. Então, eu muito obrigado a vocês aí e espero uma próxima oportunidade trazer mais informações, talvez mais contundentes que as que eu pude fornecer hoje, justamente por causa dessa falta de reunião, como eu até falei. João, nós que agradecemos e estamos à disposição do Conselho. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto